Esta mulher está em estado de choque. Ela foi bastante agredida pelo ex-companheiro. Borramos as imagens, pois são muito fortes. Foram vários ferimentos. Ela está muito machucada. Mas foi no meu rosto, né? No meu crânio, no meu braço, na minha perna. Meu olho atingiu muito, que talvez eu possa ter que fazer uma raspagem no olho. Como é que você está agora? Eu estou com o meu emocional, eu tenho depressão. O psicológico está abalado por conta dele, de ameaça. Eu tenho medo. O agressor é Volney Henrique Borges de Freitas, de 32 anos. Ele possui passagens por tráfico de drogas. É considerado um indivíduo perigoso. É um autor que já tem histórico de criminalidade. Ele já responde por tráfico de drogas. Então, é um autor que já tem aí uma ficha criminal. Então, é importante a gente estar atento, acompanhando esta mulher. Porque é um caso muito sério. Tudo aconteceu na noite desta terça-feira. A vítima, uma mulher de 29 anos, que inclusive possui uma filha de apenas 3 anos com o agressor. Ela também possui um filho de outro relacionamento, um menininho de 7 anos. Ela foi atraída para a cidade de Goianira, onde mora a mãe do agressor. A pensão alimentícia da menininha estava atrasada. A mãe do agressor ligou para a vítima e falou, olha, vem aqui em casa pegar o dinheiro. Vem aqui pegar o dinheiro da pensão, que está atrasada. Essa era a armadilha, a tocaia armada para pegar a vítima. Eu fui na casa da mãe dele. A mãe dele mandou uma mensagem para mim, falando que era para mim receber o dinheiro da pensão. Chegando lá, a irmã dele pegou, me puxou pelo braço. Eu caí, devido que eu caí, ele já começou a vir com chute. Ele pediu para mim meu celular para fazer a senha, eu não quis fazer a senha. Ele pegou e já começou, tomou o celular da minha mão, começou a me dar a celulazada na cara, me xingando, me agredindo. E falou que se eu chamasse a polícia para ele, denunciasse ele, que ele ia me matar. A avó da menininha, mãe do agressor, tirou a menina dali, colocou num quarto dentro da casa, mas o menino, que digamos assim, não era parente deles, ela deixou lá, vendo a mãe sofrer aquelas agressões pesadas. Uma situação extremamente traumatizante. Depois que o agressor cansou de bater, de agredir, a moça toda ensanguentada, ele a soltou. Nisso, ao invés da família dele, chamaram um socorro médico, não, eles apenas chamaram um carro por aplicativo. Ela entrou neste carro, saiu de Goianira, com sentido a Goiânia, procurou ajuda lá na família dela. De lá, eles foram para a delegacia, quando ela chegou na central de flagrantes da delegacia da mulher, a polícia mandou ela de imediato para o UGOL, hospital de urgências da região noroeste. Lá ela foi atendida, várias fraturas, inclusive traumatismo crâniano. Depois deste atendimento, aí sim, ela foi encaminhada para a delegacia da mulher. O batalhão Maria da Penha, de polícia militar, foi acionado. De imediato, eles iniciaram as diligências para encontrar o agressor. E ele foi encontrado aqui, na cidade de Goianira. De pronto, as equipes conseguiam, então, fazer a prisão em flagrante desse autor para o tentativo de feminicídio, assim como da irmã dele, que também participou dessa tentativa de feminicídio. O homem já tinha batido até no filho da vítima de sete anos, porque o garoto foi defender a mãe. Meu filho viu ele me batendo, pegou a faca, e meu filho pegou a faca, ele ficou tão nervoso, pegou a faca do meu filho e bateu na bunda dele, deu duas batidas na bunda dele com a faca. E seu filho viu você apanhando e foi defender a mãe? Isso, porque ele viu apanhando. A polícia vai acompanhar de perto. O batalhão Maria da Penha vai fazer o acompanhamento próximo dessa vítima, acompanhando, levando segurança e levando acolhimento para ela, para a gente poder trazer um pouco de tranquilidade para essa mulher. A vítima está com muito medo. Eu tenho medo que possa acontecer comigo, dele mandar os caras virem me pegar, me matar. Porque ele falou que vai me matar, que se ele fosse preso, ele ia me matar.